Dinâmica é um assunto que quase ninguém valoriza, porque é algo muito simples. Nossa, vou estudar dinâmica? Eu achava que eu dominava a dinâmica, achava que a dinâmica não era tão importante, mas você vai ficando mais velho e vai aprendendo a estudar. Essa frase eu escutei o Vinícius Dorin falando. Então eu fui ficando mais velho no instrumento e eu fui começando a perceber que a dinâmica é o ouro do negócio, sabe? O restante é prata, é bronze, é cobre, é latão, mas a dinâmica na interpretação é ouro, ouro puro. Então como que eu estudava? Eu ligava um notebook e esse notebook tinha um programa de edição de áudio. Eu queria tocar 12 dinâmicas, mas como assim 12 dinâmicas? Eu tocava pianississississimo, pianissississimo, pianissimo, piano, mesopiano, mesoforte, forte, fortíssimo, fortississimo, fortissississimo. Então eu tentava tocar isso e eu não conseguia perceber. Então eu precisava de uma gravação. E como eu tinha um notebook que tinha programa de gravação, eu ligava o microfone e eu começava a estudar. Então eu comecei a tentar tocar e registrar através do áudio essa diferença de tamanho do wave, das ondas. Então o que eu fazia? Eu estudava 12. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho